Música Oi gente, tudo bem? Mal eu tive tempo de vir aqui ó, contar que eu mudei a cor do cabelo Mas continua a mesma pessoa, viu? Só que mudou aqui um pouquinho, agora de loira a gente passou pra este tom de marrom ruivo dourado Que coisa mais linda, estou muito feliz com o meu cabelo Mas vou deixar esse assunto para outra hora Porque agora, em primeira mão, fresquinho, eu preciso vir aqui mostrar, contar, explicar tudinho Sobre a nova paletinha da Ruby Rose Tá puxado acompanhar todos os lançamentos? Mas é minha obrigação te manter atualizada de tudo que tá lançando Então, a mais vaidosa como sempre, parcerona aqui do blog Mandou a nova paleta que se chama Tiki Glow Studio É pra pirar o cabeção porque a gente vê umas paletinhas dessas, coração palpita A gente fica doidinha querendo A paleta é uma graça bem compacta, daquele jeitinho perfeito Já me perguntaram quanto a duração dessas paletas lançamento da Ruby Rose Eu só tenho elogios pra fazer Todas elas tem excelente pigmentação E a duração no rosto também é ótima Fica o dia inteiro Então acredito que também essa paleta siga, sim, o mesmo ritmo de qualidade, vamos dizer assim Acabou de chegar aqui em casa Eu não testei ainda Vou testar com vocês agora, tá? Além da paletinha linda, a gente tem cores muito bonitas aqui também O Champagne Rosé, que inclusive acho que tá escrito errado o Champagne, né? Que é esse tom aqui, ó, de Champagne com fundo rosado maravilhoso A gente tem o Suede, que é o bronzer Eu achei que ele tem umas partículas bem fininhas de glitter dourado E por último, outro iluminador O Desert Rose Que ele tem um fundo dourado e rosado Tipo orgasmo, sabe? Muito lindo Quero mostrar pra vocês o Suede aqui, ó Como eu sempre faço Pra que vocês possam ver bem a cor concentrada, sabe? E ver cada detalhe Aqui, ó, o iluminador, tá? O Champagne Rosé Que ele tem esse fundo bem rosadinho mesmo Depois a gente tem o blush Olha a pigmentação desse blush É o Revolution Depois tem o Suede Que é este bronzer bem quentinho E eu senti uma cintilância nele E depois o último iluminador Que é o Desert Rose Que ele lembra o orgasmo, sabe? Aquele rosinha com fundo dourado Olha aí Super pigmentados Todos eles são mega intensos Olha isso Com certeza vão me perguntar comparações Então eu quero fazer algumas aqui Primeira coisa Eu quero comparar os blushes, tá? Essa daqui foi o último lançamento Que é a paleta Tiki Play E eu vou comparar com essa daqui nova Vamos ver se são iguais São dois tons de blush Bem verão Bem acesos e vibrantes, né? Aqui tá a versão nova E a Tiki Play Que foi aquela última Que acabou de ser lançada Que a gente vê que é um pouquinho mais claro E mais vibrante Mas as duas cores são bem intensas O acabamento dos blushes é igual, tá? Esse tom rosado Com um pouco de cintilância dourada Uma coisa bem verão mesmo Também vou comparar agora O tom do bronzer Aqui o suede Com o pirâmide Também da Tiki Play Vamos ver a diferença Olhem aí os bronzers Aqui tá o da paleta nova Que é mais quente Com fundo dourado E tem umas partículazinhas de brilho Já aqui é o pirâmide da Tiki Play Ele é mais frio Mais claro E totalmente mate Agora vamos comparar iluminadores Aqui a gente tem dois, né? O Champagne Rosé E o Desert Rose Eu achei que a paletinha Que tem cores mais próximas É essa daqui, ó Também da Ruby Rose A Highlighter Eu vou comparar a cor Dream Que é essa daqui E esses dois aqui de baixo, ó Pra ver se ele se parece Uau, quanto iluminador lindo Então aqui tá o Desert Rose Da paleta nova E aqui o Dream Da outra paleta da Ruby Rose Eu achei A diferença pouca Mas Esse daqui tá mais douradinho Não sei se vocês reparam Mas o efeito É bem parecido Já aqui embaixo Tá o iluminador O Champagne Rosé Que ele é diferente Dos outros dois Tá vendo? Que ele é bem Com fundo rosadinho mesmo Os iluminadores dessa paleta São iguais aos iluminadores Das outras paletas No sentido de cintilância Daquele efeito metalizado Bem poderoso Sabe? Pigmentam Que é uma maravilha Gente Olha isso aqui Imagina tudo isso Numa pele bronzeada Maravilhoso A pessoa tá de cabelo novo E com a cara Um pouquinho pálida Porque tem um motivo Eu deixei pra testar A Tic Glow Aqui com vocês Então eu vou fazer o contorno Vou aplicar o blush E vou aplicar o iluminador Um de cada lado Então bora colocar pra jogo Pra gente ver como é que ele funciona Estão bem pertinhos Bem pertinhos Então vamos ver Vou começar aqui com O bronzer Que a propósito Olha isso Parece bem forte Melhor eu tirar o excesso aqui Pra não ficar né Com aquela cara manchada Vamos ver Ele é bem quentinho Então quem gosta de bronzer Mais quente Vai adorar A pigmentação absurda Absurda Eu tô tirando Todo o excesso aqui E ainda tá pigmentando Muito Muito mesmo Eu tô indo com a mão Muito leve E ele tá pigmentando Super Gente Nossa E esfuma muito bem E deixa um tom de verão Maravilhoso Lado sem contorno E o contorno Fica maravilhoso Agora vamos para o blush O pincel que eu usei Pra aplicar o contorno É o A07 da Macrylan Agora Agora vamos para Blush Eu vou usar o pincel A04 Olha isso Que merda Nossa Dois tapinhas Como já ficou Gente Ó Nossa gente É uma pigmentação pura Tomar chinelada Inevitável É muito pigmentado Pouquíssimo produto Você vai só dar um toque E já vai fazer tudo isso Vou até tirar um pouquinho O excesso aqui Ó E ele deixa esse ar Menina moça Sabe Ó Olha aí O que que vocês acharam Olha o tom Bem bonito o tom dele Né gente O que que vocês acharam Agora vamos para Iluminador Vou usar O W910 E o B910 Da Macrylan Para aplicar O iluminador De cada lado Do rosé Este lado aqui Vou aplicar O champanhe rosé Todos eles Com pincel seco Tá gente Nossa Eu mal encostei Já Ó Olha isso Eu mal encostei Olha o efeito Gente Pareceu uma espinha Aqui Eu não sei da onde Ó Você faz assim Você nem esfrega E já dá efeito Gente Olha aí Olha isso Quer iluminador Ó Troquei de pincel Agora vamos aplicar Este daqui Para ver como é que fica Esfarela um pouquinho Tá gente Ai gente Que efeito lindo Olha isso Olha que tudo Eu acho que eu prefiro Este daqui Porque ele fica mais Douradinho E mais Clarinho Ó Esse lado O champanhe rosé E deste outro lado O desert rose Eles são iluminadores Que tem Cor né Intensidade Então quanto mais A pele for escura Eu acho que melhor Vai ficar Quanto mais branquinha Mais você nota Que tem cor Tá vendo Ó Não é um iluminador Mais transparente Com fundo mais transparente Ele tem cor Olha meu bem Em quesito pigmentação Ó Ó Eu encostei aqui Ó Ó Só deu encostadinha Tô pegando com o dedo mesmo Ó Só pra um efeito Gente Tudo pigmenta bem Contorno O blush Tô até demais Tá Porque pigmentou Muito mesmo Os iluminadores Também Eles brilham muito Eles tem cor E eles brilham muito Por isso que ficou Esse efeito Bem chamativo Bem intenso Eu usaria Assim Mais discretamente Tô usando com bastante Intensidade Pra que vocês vejam Mesmo a tonalidade Como é que fica Se você usar bastante Como eu falei no início do vídeo Essa paletinha aqui Veio lá da Mais A Idosa E lá custa R$22,90 Ou seja É mais uma paleta barata E tudo de bom Se você tá querendo assim Uma paletinha Boa pro verão Bem pigmentada Falei Eu acho que essa paleta É perfeita Pra quem quer Ficar bem bronzeada E usar produtos Que se destaquem Quem tem a pele Mais morena E negra Naturalmente Quem é branquinha Vocês podem ver Que marca bastante Porque os produtos São muito pigmentados Muito intensos Ou seja O valor O custo Vale a pena Porque é um produto De muita Muita qualidade Gente A Ruby Rose Tá chegando Com uma sequência Aí metralhadora Que tá sendo difícil Resistir Mas também São produtos Maravilhosos Eu vou deixar Aqui embaixo O link Lá da Mais A Idosa Onde você pode comprar E o nosso cupomzinho De desconto Pra dar aquela ajuda Ah Vão me perguntar Que batom belíssimo É esse Que combinou Aqui com o cabelão É o nosso batom Gatinho Aquele vermelho Bombeirão Poderoso Também vende lá Na Mais A Idosa Bom é isso A paleta Tá super aprovada Super indicada Qualidade show Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa resenha Rapidinho Ainda tem mais um vídeo Pra eu aparecer aqui Loira Mas os próximos Serão Com este novo cabelão Me siga nas redes sociais Que lá a gente bate papo Todos os dias Já contei do cabelo Por lá É blog Fashion Mimi Tá bom Não vai esquecer De deixar aquele joinha Cheio de amor Comenta aqui embaixo Curte o vídeo Não esquece de ativar As notificações Aqui embaixo Que aí assim Você fica por dentro De tudo que é lançamento Agora você me espera Que já já eu tô de volta Olha Tem muita coisa boa Pra aparecer por aqui Viu Um beijo Fiquem na paz E até o próximo vídeo Tchau Tchau